Ei, essa canção é pra todos os Pihai, porque deles é o reino dos céus Oh, dois, oh, dois, três, um Dos meus olhos enxugou as lágrimas No meu coração pôs um fim a dor Onde a morte não encontrou lugar Junto com o luto o pranto se foi Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu É a hora da luz brilhar Ninguém me faz tão bem Descanso aqui no teu colo Eu vou deixar quem eu sou Nascer do nosso encontro Conhece o teu criador O céu já está sorrindo Num sopro me levantou Eu vou a pé no caminho Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estou em ti, és o meu Deus e eu sou teu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu É a hora da luz brilhar Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu Estás em mim, o teu tabernáculo sou eu